Se diverte, quem tá do lado de fora pode brincar também, balançar pro lado do outro, é assim ó Me dá uma a peito, vem no peito, o sujeito quando ainda passa Ninguém disfarça, quando orquestra descompaça o teu coração É na mistura de saco, uma tracada que o povo balança Pode chegar todo ano Chega nessa bruma, chega nessa bruma, balançar pro coração, vem Me dá uma a peito, vem no peito, o sujeito quando ainda passa Ninguém disfarça, quando orquestra descompaça o meu coração É na mistura de saco, uma tracada que o povo balança Pode chegar todo ano, tenta descompaça o teu coração Atenção batalhão Atenção batalhão Vamos dar aquele show, vamos dar aquele show Atenção batalhão Atenção batalhão Atenção batalhão E aí